Vamos juntos com um card sensacional pra você que se liga com a gente ao vivo agora. Comigo Guilherme Maga na narração, os comentários do Felipe Cabocão. Toda a equipe do Jungle Fight dando um show de transmissão pra você nesse super evento maior da América Latina. Vamos lá, o Jonathan Pinto tem o corner verde, shorts preto, shorts branco, corner amarelo para Vitor Soldado. É, dois atletas muito experientes na trocação, né, são atletas muito experimentados na luta em pé. O Jonathan tem um pouco mais de envergadura que o Vitor Soldado, mas o Vitor Soldado conseguiu conectar bons chutes na perna agora nesse início de combate. São dois atletas que são muito experimentados na trocação, então vamos ver uma luta de trocação e que se alguém conseguir botar pra baixo vai ser o diferencial nesse combate. Luta muito boa pra você que acompanha com a gente o Jungle Fight. Lembrando que depois deste duelo teremos mais três lutas, sendo uma delas a luta valendo o cinturão de Igor Severino contra Manoel Júnior. Luta que promete, promete muito. Então você que tá com a gente aí, tá acompanhando no YouTube, solta o dedo no like, hein. Curte o vídeo aí, dá uma olhadinha se você não curtiu, curta, se inscreva aqui no canal também, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho pra acompanhar as próximas edições do Jungle Fight. E não perder absolutamente nada do maior evento de MMA da América Latina. Solta o dedo no like aí, se inscreve no canal e comenta no chat aí de qual cidade você nos acompanha. Que a gente vai mandar um abraço pra você e pra sua cidade, comenta aí de qual cidade você está com a gente. Solta o chute ali, o Vitor. O Jonathan vem numa sequência de jabs. Os dois vão se conhecendo ali na luta no combate, Cabocão. É, o Jonathan entrou meio desplicente, o Soldado acertou um belo cruzado, mas o poder de absorção de golpe também do Jonathan é muito bom. Ele deu aquela balançada, mas logo firmou o corpo, continuou lutando e dá pra ver que os dois atletas aí realmente estão conseguindo começar a encontrar a distância dentro do combate. O Soldado vem acertando bons low kicks, né, que dá pra ver na perna do Jonathan que já tá marcada, né, se não bloquear, se não trocar de base. Como eu falei, ele acabou de trocar de base. Esse chute vai começar a machucar e pode ser aí uma ligeira vantagem pro Soldado se ele conseguir conectar mais chutes na perna do Jonathan. O Jonathan Pinto tem uma maior envergadura, né, então tem que tentar trabalhar ali na média, longa distância, ó. Porque quando o Vitor encurta, o Vitor Soldado encurta, ele leva muito perigo. É, realmente, o Vitor tá usando essa estratégia de tentar, é, entrar e, angulando, agora conseguiu uma bela cinturada. Vamos ver se ele vai conseguir efetuar o takedown. Vai soltando os joelhados ali o Vitor Soldado, vai tentando castigar o Jonathan Pinto, que precisa sair dali. Menos de dois minutos para terminar esse primeiro round. São três hábitos de cinco minutos ou até durar o estoque aqui no Rio de Janeiro. Belas joelhadas conectadas agora nesse clinch do Vitor Soldado, vem levando uma ligeira vantagem. São duas equipes grandes, né, que são a Riso e a Tim Nogueira. Então, são dois atletas aí que estão mostrando que estão no Jungle Fight, não é em vão. São, é um nível alto dos dois atletas. Vem trabalhando o clinch do Muay Thai, que o Vitor Soldado agora estava controlando, no centro do octógono. Mas, uma luta muito movimentada, um nível alto de trocação, bonita de ver, bonita de ver, né, Guilherme? Muito bonita. Luta só para você que nos acompanha, quem vai levar a melhor, hein? Entrou com a joelhada ali o Jonathan. Escapa. O Vitor. Vamos entrando num minuto. Aí, para terminar, esse primeiro round, aqui na Vila Olímpica, Milton Santos, no Rio de Janeiro, botou para o chão, Vitor. Vitor Soldado botou para o chão. É, Vitor Soldado agora botou para baixo, orgulhando do seu treinador de Western, o Elton, que é lá da equipe Chin Nogueira. E vamos ver agora como é que está o chão do Jonathan. Ele vem colocando lá os ganchos, mostra que também não está de bobeira no chão, né, está com aquele gancho lá por dentro. O Soldado não está conseguindo trabalhar o guarda empalde com tranquilidade, porque o Jonathan realmente tem uma guarda muito ofensiva. Vai para cima o Vitor. Vamos entrando nos segundos finais desse primeiro round. O Vitor vai colocando pressão. Tem para cima o Vitor Soldado. O Jonathan vai controlando bem. Vamos para o finalzinho deste primeiro round de luta. Ele vai terminar nesse round inicial aqui no Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Governador. Terminou o fim de primeiro round entre Jonathan Pinto e Vitor Soldado. O Felipe Cabocão. O Soldado mostrou uma... Muita vantagem nesse primeiro round. Conseguiu conectar bom chute na perna do Jonathan. Dá para ver que a perna do Jonathan já está ficando um pouco bamba, né, por causa do chute. Aí no final ele conseguiu um excelente take down. Conseguiu controlar lá o Jonathan. E venceu esse round por 10 a 9. O Vitor Soldado sai na frente. A audiência é gigantesca no YouTube, hein, pessoal? Muito obrigado. Galera que está com a gente no YouTube, solta o dedo do like, hein? Curte o vídeo aí, deixe o seu like. Deixa eu ver de onde a galera nos acompanha. O Abilson Lima em Juruti, Pará. Mandaram os comentários aí de onde você nos acompanha. Jordana Carvalho em Limeira. João Paulo, Capão Redondo, São Paulo. A filha do rei em Manaus. Também com a gente, Pedro Luiz em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. O Cedric Mantovani, também ligado com a gente. É, Cedric. Também acompanhando a nossa transmissão em Portugal. A Sam, valeu, Sam. Rodrigo está no Canadá. Também o Júnior em Goiatuba, Goiás. O Diogo em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Marcelo Cesário, Guaxupé, Minas Gerais. Manda aí de qual cidade você nos acompanha. Luiz Alves Recife, o Léo Floripa. Também o Marcelo com a gente. O Matheus Silva, Ceará. Manda aí de onde você nos acompanha. Curte o vídeo aí. Quem está no YouTube, curte o vídeo. Espalhe o link para geral e comenta de qual lugar você nos acompanha. Vamos para o segundo round de luta entre Jonathan Pinto e Vitor Soldado. É, o Jonathan está tentando, desde o começo da luta, essa ajoelhada voadora. Ele tem as pernas grandes. É um cara grande para a categoria peso-pena. Ele está tentando essa ajoelhada voadora. Mas o Vitor, ele é um cara muito experiente na luta em pé, no Muay Thai. Então ele consegue, sempre quando o Jonathan voa, ele consegue fazer o bloqueio da ajoelhada. E agora está introduzindo essas entradas de queda. Então o Vitor está conseguindo ter uma visão nesse momento de luta melhor que a do Jonathan. E o Jonathan, por enquanto, está tentando essa ajoelhada. Mas não está conseguindo ter eficácia. E esse chute na perna da frente, que o soldado tem dado também, está incomodando. Dá para ver que a perna dele já está ficando vermelha. E isso realmente atrapalha muito a performance do atleta. A análise de quem sabe, de quem entende, nosso Felipe Cabocão. Para você seguir o Cabocão lá no Instagram, arroba Felipe Cabocão UFC. Marque lá nos stories também, arroba Felipe Cabocão UFC. E eu no Instagram, arroba Guilherme Maia Zero. Para você seguir, marcar também lá nos seus stories, arroba Guilherme Maia Zero no Instagram. Nossa dupla de transmissão ao vivo aqui do Rio de Janeiro. Transmissão oficial do Jungle Fight para você. Vem para cima o Jonathan. O Vitor disse que não foi nada para ele vir para cima. O Jonathan tenta ali o soco rodado. O Vitor consegue aqui, Ander. O Vitor levou o Jonathan para o chão. Vamos ver se ele consegue se aproveitar ali da situação. É, agora o Jonathan estava começando a encontrar distância. Começando a conectar bons golpes em cima. O Vitor Soldado já logo botou para baixo. Tem o Grappler melhor, tem o Weston melhor. Conseguiu botar para baixo. O Jonathan está conseguindo fazer o controle. Tem que ter cuidado porque a guarda do Jonathan é perigosa. Ele já mostrou que tem finalizações na luta. Então o Vitor vai ter que estar aí batendo por cima. Mas sempre com atenção na guarda. Vamos ver se ele consegue trabalhar esse Golden Pound aí para buscar um local estético técnico. Ou até mesmo uma finalização. Já batemos aí metade deste segundo round de luta. A galera quer a luta em pé. O Arthur Douglas Aires acompanha de perto. Vamos ver se o Vitor consegue ação ali no combate, no duelo. O Jonathan, por enquanto, vai se defendendo muito bem. É, o Jungle Fight, ele realmente é um evento que ele gosta de... O presidente do Jungle Fight, Valide Ismail, gosta de lutas agitadas. Então se o adversário, se o atleta botar para baixo e não trabalhar, é ordem do presidente do Jungle Fight mandar subir os hábitos do Jungle Fight, que são os melhores do Brasil, na minha opinião. São treinados para isso. Sempre, ó, para a luta ficar agradável para o público que está assistindo, que vem para cá para ver o maior evento da América Latina, o Jungle Fight. Como o Felipe Cabocão havia antecipado, os dois voltam ali para a posição de trocação. Solta o chute ali. O Jonathan responde o Vitor. Sempre que o Jonathan acerta algum golpe, o Vitor faz questão de dizer que não foi nada, que está bem na luta e chama o seu adversário para o duelo. É, é, Guilherme. Mas é, quando o adversário chuta ele e ele faz o sinal de negativo, o seu oponente está pontuando mais. Se ele fizer só o sinal de negativo e não responder, o seu adversário vai estar saindo na vantagem. Então ele tem que fazer o sinal de negativo e tem que responder para que ele não fique nada de vantagem no combate. Vemos de um minuto para terminar o segundo round. de você conferindo o Jungle Fight, edição de número 110, hein, galera. São 110 edições do Jungle Fight. E o próximo dia 18 de setembro, lá em São Paulo, agradecer muito ao Jorge Ato, ao nosso grande prefeito Ricardo Nunes, que realmente apoia o esporte como uma grande ferramenta de inclusão social. Dia 18, estamos voltando para São Paulo, hein. O bicho pega geral na selva de pedra, que São Paulo é a selva de pedra. Alô São Paulo, então primeira mão para você, hein. Dia 18 de setembro tem o Jungle 111, direto da capital paulista. 18 de setembro, está pertinho, hein. 18 de setembro, mais um grande evento que você vai conferir ao vivo aqui com a gente. Tenta queda ali, o soldado. Nada feito porque termina o segundo round de luta. Análise do Felipe Cabocão. Os dois têm que vir com tudo para o terceiro round de Cabocão. Esse round foi um pouco mais amor, do que em comparação ao primeiro round. Temos vindo aí o Jonathan jogando uma cotovelada, uma bela cotovelada. Ele tentou essa cotovelada rodada também, mas o soldado foi rápido e conseguiu um takedown. Acredito eu, né, que a luta em cima foi muito parelha, muito igual. E essa queda que o soldado conseguiu no meio do segundo round fez com que ele ganhasse esse round. Então, na minha opinião, o soldado ganhou os dois primeiros rounds. Tá aí a análise do Felipe Cabocão. Felipe Cabocão, que é o papai do ano, né, Felipão? É, papai do ano. Já saiu de casa doido para voltar, esperando o Javi. Tá lá me esperando. Maior sensação do mundo, Guilherme. Legal. Pai de família, nosso Felipe Cabocão. E a galera vai participando com a gente ao vivaço. Solta o dedo no like aí, galera. Solta o dedo no like, curte o vídeo. Seu like é muito importante aqui na nossa transmissão. Vamos juntos para o terceiro round. Entre Vitor Soldado e Jonathan Pinto. Muito obrigado, galera, que tá com a gente fazendo a transmissão conosco. Andaí de calcidade, você nos acompanha. O David Santos, Minas Gerais, tá com a gente. Também Felipe Costa, pessoal em Juriti. Muito obrigado a você que tá com a gente. O Tex Willers no Pará. É o Brasil inteiro se ligando, galera. No Brasil, no mundo. Santana do Livramento. O Wilder. A Lina também acompanhando a gente direto de Pato Branco, Paraná. Muito obrigado a você que tá com a gente em todo o Brasil e o mundo. Felipe Costa com a gente no Ceará. Muito obrigado a você que tá com a gente. A Pátria Castro também conosco. O Paxito interage a Cortofood. A demanda aí de qual cena que você nos acampanha. Vem pra cima o Jonathan. O Vitor tenta responder. É a hora, Cabocão, de dar aquele gás, né? Porque a luta tá muito morna. E aí é o que a gente fala, né? Uma luta assim, o árbitro, os juízes laterais ali podem dar a vitória pra qualquer lugar. Então, tem que dar aquele gás ali e fazer a sua parte. É o momento de mostrar, né? O atleta, ele tem que ser movido pelo querer. Então, é a hora dele mostrar que quer mais. Tem que mostrar que quer mais que seu adversário. Tem que mostrar que chegou pra chegar. Chegou pra ficar no Django Fight. Chegou pra dar show. Então, nesse momento aí, é o coração, é a cabeça que manda no corpo. Então, quem quer mais aí nesse momento é quem vai levar o combate. Cabeça fria, coração quente. Já diria um treinador aí do nosso futebol. Três e dezesseis pra terminar na luta. Vem pra cima o Jonathan Pinto. O Victor responde com... Chega a queda. E agora precisa trabalhar bem no chão. Bem no chão. O soldado tem muito tempo. O problema é que o Jonathan controla muito bem ali a situação. Mas, por outro lado, o Jonathan também não pode ficar ali por baixo, né? É. O momento que o Jonathan tem que fazer nesse momento é abrir essa guarda. Essa guarda fechada aí não é vantagem pra ele nesse momento. Final de round, ele tem que abrir essa guarda e tentar usar a grade pra ficar em pé. Pra tentar o nocaute e a finalização. Porque se permanecer assim até o final, o Victor Soldado vai levar uma vitória pra casa. Porque nesse momento aí o Jonathan não tá tendo vantagem nenhuma. aceitando esse jogo de guarda por baixo. Vamos entrando nos dois minutos finais de luta. Eles vão voltar ali pra posição de trocação. A galera gosta, né? A galera gosta quando eles retornam ali pra posição de trocação. Quando o trabalho de chão não tá sendo efetivo, né? Volta pra posição em pé ali. O Victor Soldado de novo busca o chão. Realmente, o Victor Soldado, que é um striker, tá mostrando uma evolução tremenda no jogo de Grepia também. Tá conseguindo boas quedas. E mostrou também que tá evoluindo no jiu-jitsu. Tá buscando evolução. Então, méritos aí ao seu treinamento de Weston, de Grepia. Ele mostrou uma evolução muito grande na parte de Grepia. Boa década do Soldado. Menos de um minuto e meio. Pra terminar, o Soldado mostrou ali que é a trocação. Desistiu da posição no chão. Vamos entrando no último minuto. Daqui a pouquinho, galera. Tem Edson dos Anjos contra Thiago Pereira. Tem Marcos Zinhane contra Yuri Seu Jorge. Tem Igor Severino contra Manoel Júnior. Valendo o cinturão daqui a pouquinho. As últimas lutas do Jungle Fight. As lutas especiais. As lutas da noite pra você. Essa luta valendo o cinturão, hein? Igor Severino contra Manoel Júnior. Essa luta da noite vai pegar fogo. Você não perde por esperar. Jonathan Pinto vem pra cima. O Victor se movimenta. Sai do raio de ação. O Jordan tá indo agora pro tudo ou nada. Provavelmente seus corners devem ter gritado que ele perdeu os dois primeiros rounds. E agora ele tem que ir pro tudo ou nada. Tem que buscar aí o perdido por um, perdido por cinco. Agora nesse momento não vai fazer muita diferença. Ele tem que buscar o nocaute a todo vapor aí nesse final de round. E aí vamos ver aí como vai ser esses dez segundos de final que tem certeza que vai sair uma guerra. A decisão vai ficar com os juízes laterais. Quem vai levar a melhora na opinião dos juízes? São três juízes. Dois precisam dar a vitória. Para você ficar aí com a vitória no combate. Eles se cumprimentam ali. O duelo entre o Jonathan Pinto e o Victor Soldado. Ficou aquele gostinho de que poderia um pouquinho mais, né? Comemora ali o Soldado. Na opinião dele, ele venceu. Vamos ver se os juízes laterais vão marcar a vitória para o Victor Soldado. O Pantera Negra, Victor Soldado. E aí o Jonathan Pinto do outro lado acredita que a vitória ficou com ele. Você daria a vitória pra quem oca, abocão? Eu daria a vitória pro Victor Soldado. Ele mostrou... Eu falei no início da luta que o diferencial pra essa luta poderia ser as entradas de queda. E o Soldado mostrou que tá com o extra treinado. Que tá conseguindo efetuar bons take downs. E agora tá aí indo pro seu share dog 6-0. Um atleta que a gente tem que ficar de olho também. Vamos ver pra quem os juízes laterais vão dar na vitória. Vamos com o anúncio oficial com o Sandribas. Que vai trazer pra gente quem venceu o duelo. Em que roufem os tambores. Vamos ver quem ficou com a vitória. Chega mais com a gente, Sandribas. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de cinco minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime de... Vitor Soldado!